Live Mundial FM Vani, conta uma coisa O que você quer saber dos dados Eu quero saber da minha saúde Espiritual e física Pode ser? Você está sentindo alguma angústia, alguma aflição Dificuldade para dormir, alguma coisa assim Eu não dormo já pelo menos Umas dez noites Você não dorme? Entendi Inclusive eu vou tentar dormir depois que eu falar com vocês Amém, Deus abençoe Traga tranquilidade e serenidade para o seu coração Para a sua cabeça descansar Porque muita gente leva isso de maneira corriqueira Não dá importância Mas um corpo que não dorme Ele é um corpo que não consegue comer Ele é um corpo que tem até dificuldade para amar Na verdade A gente vai dando para o poder muito mais problema do que ele já tem E vai ficando um saco de osso pesado Para a gente carregar É de extrema importância tanto a gente beber Quanto a gente beber Beber não, olha só Beber também, né Carlos? Beber água Mas a gente dormir A gente sempre abrir as portas para as pessoas Enfim Mesmo que a gente não vá ganhar nada com aquilo A gente tentar melhorar a vida do próximo Tudo isso vai trazendo tranquilidade Vai acalmando o nosso coração E aí as coisas começam a andar direitinho Tá? Essa é a número treze para você mulher O número treze Ele é um número perfeito Ele é um número positivo Não tem nada espiritual Você não está carregando nenhuma mumunha aí Não tem trabalho Nada disso Você precisa desapegar dessa ideia Tá? Não ficar dando poder para o problema mais do que ele já tem Não ficar achando que existe alguma coisa Porque a cabeça manda no corpo Então daqui a pouco você acaba criando isso realmente na sua vida O número treze Inclusive eu consegui dormir um pouquinho E tive pesadelo Então, mas é natural Porque você já está se deitando angustiada Aflita Ai, não vou conseguir dormir O que é importante? Primeiro o número treze Ele traz muita atenção Com as suas relações pessoais Tá bom? Muito atenta Não sei se você é casada Se você tem alguém Ou alguém do seu vínculo familiar Pode ser um amigo muito próximo Numa energia diferente da sua Então é importante você ficar atenta Para você reconhecer isso E devagarzinho Não digo nem cortar o vínculo Mas parar de dar importância Para o que essas pessoas falam Sabe? O meio que a gente vive, Vani Influencia demais na nossa personalidade Se você ficar perto de gente maluca Tu fica maluco Se você ficar perto de gente brava Você também já começa a virar briguenta Então a gente tem que se cercar De pessoas legais Que melhorem o nosso astral Que falem coisas gostosas, tá? Você vai ver que Que você fazendo Reconhecendo esse sinal de leviandade De alguém que não tem energia boa Cortando esse laço As coisas vão se equilibrar Isso é tudo coisa que você está Fazendo tempestade no copo d'água Não tem nada espiritual Obviamente que a saúde física A gente precisa sempre cuidar Com bons hábitos Se alimentar Fazer um check-up, tá? Mas o número 13 é o número perfeito Que apesar do momento Ser um momento difícil Você não está sentindo paz de espírito As coisas caminham bem Está tudo ao seu alcance de mudança O conselho pessoal que eu te dou, minha linda É que você trabalhe um engoldo Antes de dormir, sabe? Tome um banho Pare de mexer em celular De ficar vendo televisão Porque é notícia ruim É que vende Então tu liga a televisão É só morte É só acidente É só covid A cabeça da gente fica como? Fica uma bateria de escola de samba Aí tu quer deitar e dormir Igual anjinho? Não vai fazer isso Então coloca uma música relaxante Faça uma alimentação leve Se hidrate Tome um banho gostoso, tá? Um banho Se quiser tomar um banho De sete ervas Da tradição cigana É bom Você pode botar ruda Hortelã Comigo ninguém pode, né? Faz uma fervura na água Coloca essas ervas Quando ferver você desliga Coloca uma tampa Aí depois que ela estiver Em uma temperatura agradável Para o corpo Você toma do pescoço pra baixo Coloca uma muda de roupa limpa Acende uma vela Uma vela branca Faz uma oração gostosa E firma seu pensamento Em coisas boas Você vai ver que devagarzinho Começa a vir o sono, né? E também respeita o corpo, tá? Não fica forçando Se não tiver Pegando no sono Deita Ouve só a música Que as coisas começam a acontecer Devagarzinho Você vai ver Que você vai atingir essa paz Tá, minha linda? Não tem nada espiritual A sua saúde física também tá boa Porém, é importante Sempre você fazer um check-up aí Porque precaver É muito mais fácil Do que resolver, né? Com certeza A saúde é difícil Sempre tem que procurar um bom médico Não é espiritual Aqui realmente Os conselhos ciganos vão muito bem Porque a gente sempre visa o quê? O bem-estar, né, minha gente? Se você é aquela coisa Que o Adriano falou Quanto mais ansioso você tá Eu não consigo Eu não estou Eu não tô dormindo bem Aquilo vai só aumentar Você tem que relaxar Relaxa Faz uma boa preparação Quando ele diz Toma um bom banho Não fale com pessoas chatas Que vão te deixar Pessoas negativas Negativas Faça um programa que você gosta Veja um pouco em televisão Faça um chazinho Aí faz o seu descanso Com certeza Não é no primeiro dia Que isso vai melhorar Foi num dia que isso piorou Mas as coisas vão melhorando Paulatinamente O importante é a gente Ter um pouco de paciência E não gerar ansiedade Ansiedade só gera mais problema Aí não vai a lugar nenhum Com certeza As coisas ficam muito mais difíceis E pra todo mundo Que tá no caso Ansioso também Isso é muito importante Prometemos um presente aqui Todos que estiverem ouvindo Ou vendo o programa Coração Cigano Vão fazer 10 reais grátis Isso mesmo Você não conhece Tem dúvida Não sabe se é aquilo Que você tá esperando Tá um pouco com medo Ligue e faça os 10 reais grátis Não vai pagar nada É na hora pelo telefone Basta você entrar na linha E falar Eu estava ouvindo Ou vendo o programa Coração Cigano Quero fazer meus 10 reais grátis Na hora o Cigano Vai atender você Já vai jogar o baralho Vai jogar o tarô Vai dar as suas previsões As suas vivências Vai ver o que tá acontecendo Se você gostar E quiser esticar a consulta Porque com certeza Estamos há 32 anos Ajudando a todos Nossos ciganos São muito bons realmente Aí é 2 reais o minuto Como eu disse Uma boa consulta Dura por volta de 20 minutos Totalizando 40 reais Não é um serviço caro É um serviço Todo mundo pode ter acesso E pensar que você vai estar falando Com o verdadeiro cigano Do coração cigano Não é aquela coisa De uma amiga minha Tira a carta Na internet Eu vejo Não minha gente Fale com um bom profissional Uma equipe de ciganos Gabaritados Que trabalham disso Que vivem disso Com certeza Vão ajudar você Senão você perde tempo Você dá a volta Perde tempo Perde felicidade E não chega a lugar nenhum Tá O telefone O telefone é 011-3666-9727 São Paulo 011-3666-9727 Tem um WhatsApp também Quem quiser liga lá Pega o WhatsApp Que a gente atende também Por WhatsApp Falou bonito A importância A importância da gente Contratar um bom profissional Seja pra qualquer segmento Se não você paga duas vezes Você contrata um pintor Que não tem procedimento Ele pinta o chão E pinta a parede Suja o chão Então não adianta A gente andar pra trás É importante Que você sempre se cerque De bons profissionais O trabalho lá é sério É um trabalho que dura Muitos anos Através da sensibilidade Do nosso povo Da leitura do oráculo E de gente bacana Que com certeza Vai fazer você acontecer E melhorar a sua caminhada Certo Carlos? Com certeza E vamos ver quem está Na linha conosco aí Alô Alô Boa tarde Boa tarde Ficou tímida? Alô, boa tarde Quem está falando? Ixi Maria O pessoal está danado aí Eu acho que ligou Para o lugar errado Às vezes que a pessoa Está querendo pedir uma pizza Entrou na rádio aqui ao vivo Mas daqui a pouco Tem gente na linha E com certeza Faremos um bom atendimento E você Adriano Conte uma coisa A respeito de um conselho Bom para todos Que estão tão ansiosos aí Você que é uma pessoa Que sempre trabalha Com essa vivência dos dados Já vamos atender o ouvinte aqui Um conselho para todos Adriano E o que você manda? Principalmente nesses momentos Que a energia não está mudando Momento de catástrofe De pandemia É importante Que a gente se relacione Com o que está O nosso alcance de mudança O que isso quer dizer? Não adianta você se preocupar Talvez com um problema Que não vá se materializar Você tem que fazer A sua lição de casa diária Você tem que se precaver Das energias negativas Sabe como? Abrindo portas Abrindo caminho Não adianta você Ficar somatizando Coisa ruim Não adianta você Não ter carinho Com o sentimento alheio E achar que o universo Vai demandar isso De volta para você O importante nesses momentos É equilíbrio emocional É largar o saco de osso Traçar metas Sempre próximas Da sua realidade E que você seja merecedor Não adianta só você ter fé E querer conquistar Uma coisa para a qual Você não se preparou É importante que você Trace metas próximas Da sua realidade Devagarzinho Vai em busca delas E aí você consegue Atingir o que você almeja E o que é seu De direito Ansiedade Gera ansiedade E as coisas não funcionam Então vamos cantar para subir Botar a faca no dente Ter determinação Persistência E Deus no coração Que com certeza As coisas ficam mais leves Vibe mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FMI